E agora, um momento ligeiramente diferente. Vamos descontrair um bocadinho. Algo completamente diferente, senhoras e senhores. E agora é um momento sério, sabe tudo. Estreia Mundial, daí ser sério. Um novo programa de comentário sobre tudo e mais alguma coisa. Um programa de análise, um programa com convidados muito especiais. Figuras incontornáveis do nosso país, do nosso futebol. Um programa chamado Braga Braga ou Lé Olé. O vosso aplauso. Ora, muito boa noite a todos. Muito boa noite a todos. Poderão perguntar-me se esta é uma data que justifique uma comunicação do Presidente da República. E é. E é. Não é Natal, nem é fim de ano, nem ninguém chamou a Troika. Ainda. No entanto, realiza-se esta noite a primeira gala da história do Sporting Club de Braga. Um aplauso. E é a primeira vez no nosso país que há um Presidente da República que é braguista. Digo braguista e, antes que me corrijam, braguista sim. Braguista é adepto do Sporting de Braga. Bracarense é da cidade de Braga. E braguilha é aquele adepto que apoia um dos três grandes quando o Braga não consegue vencer. Mas os que contam são os verdadeiros e há muitos cada vez mais. Bom. Numa data assinalável como esta, era importante falar o Presidente, mas não só. É por isso que eu tenho aqui ao meu lado um dos poucos portugueses que até há bem pouco tempo era mais importante do que eu. Cristiano Ronaldo. Tomas, oh professor, que história é que é essa? Eu acho que ainda sou o português mais importante. Não, não. Eu é que sou o português mais importante. Não, eu é que sou o português mais importante. Olha lá, oh Cristiano, mas tu por acaso és o chefe e comandante das Forças Armadas. Acho que não. Tu por acaso moras no Palácio do Belém. Eu acho que não. Então o português mais importante sou eu. Sim, que eu também sei. Uma coisa muito importante para perguntar a Cristiano Ronaldo é a seguinte, Cristiano, o que acha do Sporting de Braga? Bom, aquilo que eu acho é que o Braga é um clube com muita história, eu tenho um estádio tipo espetacular, joga muito bem à bola. Eu acho que eu até já disse por várias ocasiões que eu gostava de um dia poder terminar a minha carreira no Sporting, mas o que as pessoas não sabem é que quando eu digo Sporting, estou-me a referir ao Sporting de Braga. Bem, Cristiano, isso são declarações surpresa. Da última vez que conversamos, não foi isso que eu fiquei a perceber. Sim, mas isso é porque da última vez que conversamos, eu não tinha conhecimento que Braga era uma das cidades mais jovens da Europa e onde há jovens, há mil das eras. E o Cristiano, acha que ainda vai a tempo de as conquistar? Bom, isso eu acho que é complicado, acho que elas a mim não me vão ligar de nenhuma porque lá em Braga elas têm é pósteres do Rafa no quarto, com as fotos dele no Instagram. Eu acho que ele, a verdade é que está muito a giro, confesso que até eu tenho pósteres dele no quarto. E Cristiano, o seu filho, o Cristianinho, ele ainda quer ser guarda-redes? Sim! Acho que não, eu acho que não. Mas isso não é o mais importante, eu ultimamente tenho estado mais focado em conseguir encontrar mulheres experientes para tratar de putos. Aliás, eu ouvi por aí nos camarins que o governo Cristiano, quer cortar a Eva? Mas, por amor de Deus, não me deixam que isso aconteça. Cortar a Eva, Cristiano, mas você quer pagar mais impostos? Mas com as impostos, com as que, com as minhas impostos. Eu acho é que temos de proteger os braguistas e um dia, quando eu jogar no Braga, eu queria ver se namorava a Eva Domingos. Mas é com ela inteira, não é cortada ao meio. Muito bem, vamos então passar ao próximo convidado que está em chamada connosco porque este espaço é aberto a todos os cidadãos. Aliás, mais aberto do que isto, só mesmo a defesa do Vitória de Guimarães. Estou sim? Está em alta voz já. Estou sim? Muito boa noite. Olha, eu não vou tomar muito tempo. Queria só deixar aqui uma mensagem muito terna a um querido, querido amigo de quem eu tenho muitas saudades. Paulinho, este é para ti. Meio campo sem André Pedroto sem Boné Sou eu Assim sem você O que sem pontapé Norte sem FCP Sou eu Assim sem você Só que tu já não vais voltar E o peseiro é solução Mas, ó Vasco, eu dei-lhe a gosta E sim Te fiz essa aposta Paulinho, ainda eras campeão Eu não gosto nada de te ver perder Não me lixes a taça, meu amigo Ainda sonho esta liga vencer Mas o Maicon não quis sonhar comigo Porque, Paulinho Muitas saudades Um grande abraço, meu amigo E temos já mais um participante Estou sim? Portanto, estou a ligar Porque eu ouvi a massagem Do professor Marcelo Professor, presidente, comentador Eu como não o qualifico como comentador Em ter de ser presidente Eu tenho de chamar a atenção Fazer um adverticionamento Que é uma coisa É que eu também dei títulos ao Braga Eu também dei títulos ao Braga Mas, Mr. Jorge Jesus Só me recordo ter conquistado Um título Que foi Taça em Ter Toto Conquistei um título desportivo Foi em Ter Toto E uns quantos títulos de jornais Cada vez que eu fui Com o Benfica e com o Sporting à Padreira Eu fiquei a ver bola Bola É ver bola E só temos tempo Para mais um participante Está lá? Muito boa noite Estou a ligar Porque eu quero dar os parabéns Ao Sporting Braga Presidente Bruno de Carvalho Quer dar os parabéns Mas não vai protestar contra nada? Não, já lhe disse Que eu só estou a ligar Para dar os parabéns ao Braga Se fosse para protestar Como sabe Se não sabe Devia saber Eu emitia um comunicado E eu não tenho nada Com o que protestar Porque eu sei Que o Sporting Está muito bem representado aqui E garantiram-me De fonte segura Que não foram utilizados Vouchers para pagar E esta noite É por conta do Braga No que toca a conta Esta noite É toda vossa E Braga É uma cidade Que sempre me recebeu Muito bem Muito bem A começar pelo nome do clube Começa por Sporting Pois tem também Um bom Jesus Embora o meu seja melhor E é também Uma cidade conhecida Pelos fantásticos Comes e bebes Aliás Aquilo que eu gosto mais Até é dos comes Já dos cosmos Não gosto tanto Bom, eu acho que já não falo Para aí uma hora Eu acho que tenho que apanhar Um avião para Marrocos Não precisam mais de mim Porque posso dar à sola Oh Cristiano Podes ir Que isto já estamos a terminar Mas se não te importas Depois vou-te pedir Que envies Uns documentos Já que vais para Marrocos Ao presidente da Tunísia Pode ser Não, mas eu acho que não sou Nenhum moço de recados Olha lá Mas tu por acaso És chefe e comandante Das Forças Armadas Acho que não Tu por acaso Moras no Palácio do Lém Acho que não Tu por acaso Já és sócio do Braga Não, eu acho que ainda não Então lá dentro Eu dou-te uns papéis Para ti escreves como sócio E depois preparas o teu futuro Muito obrigado E boa noite Senhoras e senhores Pedro Jorge Júlio Ferreira Que são meus amigos E um abraço também especial A um dos meus grandes ídolos Sempre no futebol O capitão José Barroso Muito obrigado a todos E boa noite Obrigada Pedro Obrigada Pedro